Blenner, é muito difícil conseguir um empresário? Muito difícil conseguir um investidor? Como que eu faço para achar essas pessoas? Onde estão? Essa é uma das perguntas que sempre... Onde eu estou? Por onde eu passo? Bares, nas minhas redes sociais, todo mundo me pergunta. Blenner, como que eu faço para achar um investidor? Então esse vídeo vai ser dedicado a você hoje. Vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Como conseguir um investidor? Para quem não me conhece, Blenner Maicon, produtor musical. Eu já estou no mercado há mais de 10 anos. E hoje eu vim para falar de um assunto que sempre me pergunta. O Blenner, como que eu faço para achar um investidor? É um negócio muito difícil, é muito distante. Quais são os processos? O que eu tenho que fazer? Bem, primeira parte, a gente tem que entender... Eu sempre falo dos dois lados. A gente tem que entender que um dos lados é o artista que quer... Achar um investidor, é diferente de patrocinador. E o outro lado que é o investidor, ele quer entender como que funciona. Ou seja, quanto que eu vou colocar e quanto que eu vou ganhar. Basicamente, a gente começa por aí. Além disso, o investidor também quer conhecer mais sobre o projeto. Só o fato de você cantar bem, não vai convencer completamente. Porque o investidor, ele quer saber... Tá, mas como que funciona? Quem que vai fazer essa gestão? Porque geralmente o perfil desse investidor é uma pessoa que ela tem... O trabalho dela, tem as empresas dele, né? E ele é bastante ocupado com esse trabalho dele. E ele só quer investir... Grande parte dos casos são esses. Não digo que são todos, mas eu vou abrir para esse lado aqui. Então, ele quer investir, saber como que vai ser essa gestão. Quem vai fazer esse trabalho? Quais são as pessoas que estão envolvidas? Qual que é o planejamento? Qual o planejamento desse investimento? Quanto tempo é esse investimento? Quanto é que eu tenho que colocar? Em quanto tempo? Qual vai ser as datas dos meus depósitos? Para me fazer uma programação financeira? Tá, mas qual a minha garantia? Se isso não der certo. E a troco de quanto? Eu vou colocar um milhão por quanto por cento? Qual a média que eu vou ganhar? Então, essas são as perguntas que você vai passar por elas nas suas reuniões ou na hora que você estiver conversando sobre isso com algum possível investidor que você tem que resolvê-las. Que você tem que conseguir explicar isso na reunião para que você consiga dar andamento no seu trabalho. Então, essas são as perguntas que você precisa saber respondê-las para que você consiga dar andamento na sua negociação. O investidor, como a palavra fala, ele vai investir e ele geralmente não entende dessa área. Então, grandes casos que alguns artistas não conseguem continuar essa negociação, fechar essa negociação é que o investidor fica meio que com medo de entrar porque ele não entende dessa área. Ele entende da área que deve atuar. Mas a área da música é um negócio novo, ele não sabe. E aí vem um quadro muito difícil que também é o artista que também não entende da área, que só sabe cantar. Mas não entende sobre o investimento, aonde vai gastar, quanto vai gastar, qual o retorno que era disso. Então, nessa situação que eu acredito que muita gente passa por ela é onde que eu falo sempre para os meus artistas. Você, artista, que está me assistindo agora, está vendo esse vídeo, você é responsável pela sua carreira. A empresa é sua. Ninguém tem mais interesse que isso dê certo do que você. Então, você precisa entender. Você tem uma obrigação de entender disso. Pô, blé, tudo bem, isso eu já entendi, mas como que eu começo? Vamos lá. Vai aqui algumas dicas para que você consiga fazer o seu próprio raciocínio. Escolha uma região a ser trabalhada. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, interior de São Paulo, interior, Paraná, enfim. Que é lugar do Brasil. Dei alguns exemplos aqui aleatórios. Escolha essa região, esse estado. Inicialmente vai trabalhar. Faça uma pesquisa. Todas as rádios, todas as cidades, todas as rádios que tem nessas cidades. Quanto custa cada rádio? Como que você consegue fazer essa pesquisa? Em cada estado existe um profissional da área chamado divulgador de rádio. Com alguns telefonemas você vai descobrir o profissional da área, que é o divulgador. Você vai fazer uma reunião com ele, ele vai te passar alguns orçamentos. Quanto custa para tocar nas rádios do interior e na rádio da capital. Quanto custa por quanto tempo? E aí você vai começar a anotar. Você vai fazer uma segunda reunião com alguma empresa de publicidade. Que ela vai te passar alguns valores. O valor que ela cobra para fazer o seu trabalho, para cuidar de você mensalmente. O valor aproximadamente que ela acha que um bom trabalho pode ser feito naquela música a nível de estado. Ela vai te passar alguns valores, mesmo que sejam superficiais. Mas alguns valores que você pode detalhar no segundo momento. Então você já tem dois orçamentos. E também quanto tempo vai durar essa divulgação no digital. Você precisa também ter um orçamento do seu escritório, de onde vai funcionar. Dos funcionários que você precisa ter. Então inicialmente você precisa ter um departamento comercial. Uma pessoa que vai correr atrás desses shows para você. Porque de nada adianta você divulgar em todas essas cidades, em todas essas rádios digitalmente. E você não tiver uma agenda, uma pessoa do comercial para ir em cidade, cidade, conectando compradores de shows. Porque o que eu vejo que todo mundo erra é... Pulga a música, coloca as músicas na rádio, coloca a música para julgar. Às vezes faz da forma certa, regionalmente. Mas não tem uma agenda para bater de porta em porta. E aí o telefone não vai tocar. Porque às vezes a música vai passar, o comprador não vai. Às vezes nem atrás daquele artista. Então o investimento, ou agenda, ou investimento de uma pessoa da área comercial é muito importante. Porque senão o artista não vai sair de casa. Então esse é o orçamento, o orçamento do escritório, o orçamento da sua retirada. Que você precisa ficar um pouco mais por conta. Então você tem que ter também uma retirada ali para você viver tranquilo ali durante algum tempo. Até que os shows realmente começam a se pagar. Você precisa ter um orçamento para fazer um show. Um orçamento de quantos músicos você vai ter. De uma estrutura básica. Que é um backline, uma iluminação, um transporte. Então você vai aprofundar muito nesses custos. E tentar deixar algo sobrando um pouco a mais. Para que se acontecer alguma margem, que aconteça para cima ou para baixo. Você tem gordura ali para estar dentro daquele orçamento que você planejou. Existem N situações ainda para se levantar. E eu posso fazer um vídeo até mais detalhado disso. Orçamentos de uma carreira. Esse vídeo hoje é para falar sobre o investidor. Depois que você fizer todos esses orçamentos, você vai fazer um planejamento anual. Então geralmente no ano você vai virar duas músicas, três músicas talvez. Você vai fazer o trabalho, esse ciclo, duas ou três vezes ao ano. Você vai fazer um planejamento de gasto anual. Pelo menos nos próximos dois anos. Certo? Na hora de apresentar o seu projeto para o investidor. Você vai entender que os próximos dois anos, aproximadamente, no estado X. Nós vamos gastar isso. Com a perspectiva de retorno naquele estado, estatuando, você vai entender mais ou menos quais as cidades que tem possibilidades de fazer show. Porque às vezes o estado tem 300 cidades, mais 50 que faz show. Então naquela região, divulgando, não em outras regiões. Pode acontecer de espalhar para outras regiões? Pode acontecer. Mas contar com isso não é uma coisa tão segura. Nessa região que você está atuando, nas cidades específicas que você pode ter um retorno de show, você precisa fazer uma média do pior dos quadros. Então qual seria o cachê mínimo que eu conseguiria fazer, mesmo com a música tocando pra caramba lá? Ah, sei lá, o cachê mínimo. E geralmente um artista que está com a música tocando nessa região, o cachê mínimo dele é 5 mil, 6 mil, 10 mil. Aí vai depender da região. Você coloca no pior dos quadros. Se o seu cachê, que você, pô, trabalhando uma música, minha música está bombada no estado, estou conseguindo rodar por 5 mil reais, estou colocando o pior dos quadros. Lógico que isso pode ser muito maior, mas estou colocando pra vocês no pior dos quadros. O que você tem que fazer com esses 5 mil reais é não gastar mais do que 50% pra fazer esse show. Ou 60%, que seja, você vai definir de acordo com a sua realidade. Mas você não pode gastar muito, porque senão o investidor vai falar assim, cara, mas esse negócio não vai sobrar dinheiro nunca. Ou que se você definir por gastar muito, então que isso seja temporário, né? Depois que trabalhou a música, nos primeiros dois meses, e depois você diminui o orçamento ou aumenta o cachê, né? Então você tem que tentar fazer um negócio enxuto que rode e comece a sobrar alguma coisa. E aí você faz um planejamento de perspectiva desses próximos, anual também, desses próximos dois anos. É, o primeiro mês eu consegui, eu acho, que a gente vai conseguir vender um show de 5 mil. No segundo mês, a gente vai conseguir vender dois shows de 5 mil. No terceiro mês, três shows. Você sempre tem que colocar no pior dos quadros. Daqui seis meses, a gente está conseguindo fazer dez datas de 5 mil reais. Esse é o planejamento do pior dos quadros. Por que você tem que fazer o pior dos quadros? Porque tudo que vier a mais do que isso, vai satisfazer a expectativa do projeto. Agora, não adianta você colocar uma perspectiva muito grande, não acontecer, e aí brochar todo o projeto, e principalmente o investidor. Mas para que tenha uma garantia, mais ou menos, uma perspectiva que isso pode voltar a um dia, ou possa ganhar um dinheiro, é você mostrar para o seu investidor que você, como cantor, gestor da sua carreira, você tem um plano econômico desses possíveis shows que possam entrar. Possíveis, Blenner. É, não acho muito difícil. Você faz um bom trabalho com um bom divulgador, você acompanha essa música, se você acredita na música, gravou com um produtor que tem experiência para poder te projetar um repertório bom, eu acho difícil não converter em show. Você está trabalhando em um estado específico. Agora, se você abriu muito, aí, meu irmão, é dinheiro para caramba, e às vezes você vai se perder com a sua agenda aí. Mas é muito provável que você vai conseguir, sim, fazer bastante shows naquela região, nas regiões vizinhas. O que você tem que provar para ele é que esse planejamento de faturamento, assim como qualquer empresa que ele montar, do zero, empresas do zero, vai ter um tempo aí de pelo menos um ano para se manter, um ano e meio, né? Para tirar o capital, enfim, o empreendedor, ele entende bastante disso, porque ele já montou empresa, ele sabe que demora mais ou menos esse tempo para maturar. O que você tem que provar para ele no papel é o crescimento que a empresa vai começar a ter em faturamento e a sua preocupação da economia para que sobre caixa, mesmo que seja R$10,00, mesmo que seja R$1.000,00, mesmo que seja R$10.000,00, mas precisa, você precisa mostrar a sua competência de administrador para esse investidor para ele ver que você realmente sabe conduzir o gasto e a entrada, né? E o dinheiro. E que você não vai passar muito tempo com essa empresa sangrão. Porque a maioria das pessoas, elas começam a pensar, quer investir? Elas não estão pensando os três primeiros, quatro primeiros meses de empresa, elas estão pensando seis meses, se realmente essa pessoa que está dirigindo essa empresa vai conseguir tirar essa empresa do vermelho, vai conseguir estabilizar essa empresa, vai conseguir estancar essa empresa, vai começar a fazer essa empresa virar autossuficiente. Se você não conhece disso, cantor, você que está me assistindo, você não faz ideia disso, vai fazer um curso de contabilidade, vai fazer um curso de gestão financeira, porque você precisa tomar conta de uma empresa. Você pode ter pessoas que podem te auxiliar, sim, mas você tem que entender. Até mesmo para você trocar ideia com essas pessoas. Então, a garantia, ela está muito mais na sua segurança de como fazer esse dinheiro começar a voltar aos poucos, mesmo que seja aos poucos, mas de uma forma crescente. A primeira garantia real que você pode explicar, negociar com o seu investidor, é a sua competência, do seu planejamento, de fazer ele enxergar que esse dinheiro pode ser voltado. Se você, cantor, não quiser entender disso, não quiser mexer com ele, não gosta de fazer nada voltado ao financeiro, reuniões, então, realmente, acho que você não vai conseguir um investidor tão cedo. Você vai ter que arrumar uma pessoa que vai ter que fazer isso para você. Então, aí sua vida está bem mais difícil. Agora, se você que está assistindo esse vídeo, entendeu essa mensagem, vai se aperfeiçoar em contas, vai fazer planejamento, vai entender tudo isso que eu fiz, mas as chances de você conseguir um investidor são muito boas. E aí, vão ser as reuniões com possíveis investidores que vai te melhorar de uma reunião para outra, argumentos, números, dados. Todas as pessoas que vão sentar com você, elas vão te ouvir e vai te dar um posicionamento. Então, para mim agora não dá, ou achei que esse projeto para mim não é meu perfil, achei que agora não está muito claro ainda. Então, em cada reunião você vai ter um feedback dos não que você tomar. E aí você vai melhorando para o próximo projeto, melhorando para o próximo projeto, melhorando para o próximo projeto. Vai chegar uma hora que você vai estar tão seguro dos dados e todo esse planejamento, que você já refez várias vezes, já estudou, já encaixou esse quebra-cabeça, que uma hora você vai convencer e você vai estar seguro de apresentar esse projeto. E com certeza, na sua região e como qualquer outra região, o que mais tem são pessoas ricas querendo sim investir no segundo projeto. Porque todos nós seres humanos, quando a gente dá certo em uma área, a gente também quer experimentar um pouquinho de outra área. Só que a gente quer experimentar de um jeito certo. Eu mesmo, Blender, tenho vários negócios. Os outros negócios que eu entrei, eu só entrei porque as pessoas que me apresentaram esse projeto me convenceram muito bem, me explicaram muito bem de quanto eu ia ganhar, de quanto eu ia colocar, em quanto tempo isso ia acontecer. Então, arrumar um investidor significa você estar seguro do seu negócio. Estar seguro do que você vai fazer com o dinheiro. Estar seguro da sua perspectiva de quanto você pode ganhar com aquilo. E vamos ser sinceros, se você não faz ideia disso, você não está pronto para ter uma empresa. Em nada da sua vida você está pronto. Porque se você não souber cuidar de uma empresa, falta mais de uma carreira. Nos próximos vídeos, faltados a esse assunto, eu vou tentar detalhar um pouco mais, porque eu não quero que um vídeo seja muito extenso, e aí muita informação acaba que vocês consigam absorver da melhor forma possível. Mas hoje foi um primeiro quadro de um assunto muito importante, que é como arrumar um investidor. Fica com Deus, todas as sextas, às 18 horas do meu canal, tem vídeo novo. Espero estar ajudando todos vocês aí. Pode deixar suas dúvidas nos comentários aí embaixo, que eu vou ler todos, vou tentar responder e colocar nos próximos vídeos. Beijão do Blender Michael para vocês. Vamos com Deus. Dá seu joinha e não deixa de comentar o que você achou do vídeo aí. É nóis! Tchau, tchau.